Em relação à solicitação de exames de uma maneira exagerada, da medicina chamada privada, veja, isso é uma questão de tecnologia. A medicina evoluiu, a tecnologia evoluiu e evidentemente tem que ser utilizada, claro, em pró do doente. Então eu sou favorável, e a medicina evoluiu assim, de tecnologia ser utilizada. Exageros é muito relativo, dependendo do paciente, dependendo do caso, você tem que usar a tecnologia sim, e a tecnologia que se dispõe no mundo de hoje, a nível dos hospitais privados e, quiçá, a nível dos hospitais públicos também. Por isso, sempre a luta dos hospitais públicos, como o caso do Instituto Coração, por exemplo, em que eu faço parte da direção, em ter uma tecnologia de ponta para dar acesso aos pacientes SUS, a mesma tecnologia. Em resumo, quando bem indicada, a alta tecnologia tem que ser utilizada assim. Por exemplo, sendo, fazendo de uma maneira bem, não digo jocosa, mas bem simplista. Como que você vai fazer o diagnóstico, por exemplo, de um tumor inicial no pulmão, um paciente sem sintomatologia, na auscuta, com estetoscópio? Isso é uma medicina do passado, não é a medicina atual. Você tem que ter muitos tumores de pulmão, como é o caso, são diagnosticados com tomografia. Não é que você vai fazer tomografia na população inteira, mas alguma indicação possa existir sim. O que não pode substituir o exame? A medicina não é feita, os profissionais da saúde não são robôs, evidentemente, e não serão substituídos por robôs. Então, a medicina é feita de relação médico-paciente, ou seja, paciente profissional da saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos. Então, a humanização é a coisa mais importante. Então, o que seria uma medicina próximo, não digo perfeição, ideal? Alta tecnologia com humanização. Então, você tem que conversar com o paciente, você tem que entender o problema do paciente, você tem que se colocar no lugar do paciente, da família, que é o mais importante, porque a relação médico-família, o profissional da saúde-família é muito importante, associado a uma alta tecnologia. Ou seja, a alta tecnologia tem que ser utilizada para o bem de um ser humano que está na sua frente. Então, não esquecer, utilize sim alta tecnologia, exames dentro de uma coerência, mas em prol de um ser humano que está na sua frente. E esse ser humano, não podemos esquecer, ele tem família, tem sentimentos, tem problemas e o médico tem obrigação, na minha opinião, de ouvi-lo.